Vim do lado interior, na cidade eu cheguei Passando dificuldades, esse CD eu gravei Mas com muita fé em Deus eu saí pra este montão Só cantando uma da boa e falando do meu sertão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Sertaneiro de verdade não aceita imitação Orgulho de violeiro é manter a traição Eu canto pra essa gente com amor no coração Eu com a minha viola gozei na palma da mão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Sertaneiro de verdade não aceita imitação Orgulho de violeiro é manter a traição Eu canto pra essa gente com amor no coração Eu com a minha viola gozei na palma da mão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Mas que trimbão, mas que trimbão Tocar a minha viola no meio da multidão Tocar a minha viola no meio da multidão